Hoje eu vou trazer para vocês como estão as minhas orquídeas floridas. É um vídeo curto, mas elas estão só para mostrar, porque elas estão muito bonitas. Tem vários cachos. Aqui, elas estão muito lindas. Estão embaixo de um sombrite 50%. Tem que ser trocado, tem que dar uma reforma aqui no orquidário. São uma verdadeira bailarina, muito linda. Essa daqui é a mesma. Ela já está há muito tempo cultivada nesse vaso. Já saiu para fora do vaso. Tenho que fazer o replante. Está maravilhosa essa orquídea. Tem mais uma dendobrio florida. Está muito lindinha. Não deu muitas flores nesse dendobrio. Então, pessoal, quero mostrar para vocês essa orquídea aqui. Ela está com muita espata floral. Isso aqui é tudo espata floral. Ela está cheia. Olha isso que coisa mais linda. Cheia de espata floral. Olha ali por baixo. Está cheia. Está um verdadeiro aranjo. A hora que ela abrir, eu vou trazer um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Até a próxima, pessoal. E o vídeo de hoje é o vídeo de hoje. E o vídeo é o vídeo. E o vídeo é umudlinha. E o vídeo é muito importante. E aí, o vídeo é bom. Obrigado.